Bom, agora vamos falar da aplicação de pena, da pena privativa de liberdade. A gente viu aqui a pena de reclusão, a detenção, como que o juiz fixa o regime inicial. Agora a gente vai falar da aplicação mesmo. Na verdade, antes mesmo de fixar o regime, como que o juiz aplica aqui. Primeiro ele vai verificar aqui durante o processo, as provas e tal, verificar se o indivíduo é ou não condenado, se é ou não o crime, se ele participou do crime ou não. Condenou, com base nas provas. O juiz então vai fixar agora a pena na sentença. E para fixar a pena, ele passa aqui por três fases, a gente chama de critério trifásico. Então esse critério trifásico, previsto no artigo 68 do Código Penal, ele fala para a gente que o juiz passa por três fases na fixação aqui da pena. E aí, na aplicação de pena, ele vai passar pela primeira fase. E a primeira fase é a fixação da pena base. Pena base é a pena que o juiz aplica, tornando-a concreta. Quando você lê os tipos penais, exemplo, no 121, matar alguém, no precílio secundário tem escrito lá uma pena, pena, reclusão de 6 a 20 anos. Quando você analisa o furto, por exemplo, pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Roubo, pena, reclusão de 4 a 10 anos e multa. Então, quando você lê, você está lendo uma pena abstrata. O juiz, ele vai transformar essa pena abstrata em uma pena o quê? Concreta. Então, quando o juiz, ele extrai lá do precílio secundário a pena, então, por exemplo, aqui, de 1 a 4, o juiz aplica 2. 2 a 8, o juiz aplica, sei lá, 5 anos. Então, essa pena de vermelho aqui é a chamada pena base. Então, quando o juiz transforma a pena abstrata em pena concreta, ele está o quê? Aplicando a pena base. E como que o juiz faz isso? Isso, ele analisa circunstâncias judiciais. Circunstâncias judiciais. As circunstâncias judiciais estão previstas no artigo 59 do Código Penal. No artigo 59, o juiz vai analisar antecedentes, personalidade, conduta social, consequências do crime, comportamento da vítima, e ele vai fixar uma pena para garantir o quê? Uma retribuição, reprovação da conduta aqui, da pena, e também a prevenção do crime. Então, a pena, de acordo com o artigo 59, tem uma dupla finalidade. O juiz, então, ele vai ter que avaliar aqui, na fixação da pena, se ela serve como castigo, retribuição, e também o quê? Prevenção, beleza? E como que ele faz isso? Analisando as circunstâncias judiciais. Antecedentes, personalidade, culpabilidade, enfim, tá? Então, vamos analisar aqui a finalidade da pena de acordo com o Código Penal. O Código Penal fala que a pena tem dupla finalidade. Retribuição, reprovação e também o quê? Prevenção. A primeira finalidade aqui da pena, a primeira finalidade é a reprovação. Reprovação é o mesmo que retribuição, tá? Reprovação aqui é o mesmo que retribuição. Ou seja, castigo. Ela serve como castigo, tá? Essa primeira finalidade, ela é milenar, né? Desde que o direito penal nasceu na antiguidade, até antes da antiguidade, né? Sempre que alguém, ele errava, ele podia ser punido, ou pelo Estado, no direito privado aqui. E a pena servia como castigo, retribuição. Essa retribuição, essa reprovação da pena aqui, ela é explicada pela teoria, teoria absoluta da pena. Teoria absoluta da pena. A teoria absoluta fala que a pena serve como o quê? Castigo, reprovação, como retribuição ao crime praticado por ela. Mas o Código Penal também fala que a pena servirá como o quê? Prevenção. Então, ela tem uma finalidade preventiva. A finalidade preventiva é explicada pela teoria relativa da pena, tá? Então, teoria... Ou teorias relativas, né? Relativa. Então, quando eu falo que a pena serve de prevenção, teoria relativa. Retribuição, castigo, teoria o quê? Absoluta. Agora, para a gente analisar essa função preventiva da pena, a gente vai ter que dividir em prevenção geral e prevenção especial. A prevenção geral, ela é voltada para a sociedade. Então, quando você fala em prevenção geral, ela é voltada para a sociedade. E prevenção especial, voltada para o próprio indivíduo, para o próprio condenado, tá? Então, aqui para o próprio indivíduo. Para o próprio indivíduo, para o próprio condenado, beleza? Aí, tanto a função de prevenção geral quanto especial, ela se subdivide em prevenção geral positiva e negativa. Positiva e negativa. Vamos analisar a prevenção geral positiva e negativa primeiro, tá? Então, como eu falo que a prevenção geral, ela é voltada para a sociedade, a prevenção geral positiva, ela vai gerar na sociedade um sentimento de confiança no Estado, de confiança de que o sistema penitenciário, o sistema penal está funcionando. Geralmente, quando alguém é condenado, alguns vão falar assim, olha, o negócio está funcionando. Então, essa confiança que é gerada aqui na sociedade pela imposição da pena, é chamada de prevenção geral o quê? Positiva. A prevenção geral negativa, ela serve agora de intimidação. Ela vai servir de intimidação, como assim? Para evitar que os integrantes da sociedade, os concidadãos, pratiquem o mesmo crime que o condenado, tá? Então, vou até dar um exemplo aqui, lá da Idade Média. Quando a bruxa era condenada, né? Ela era queimada em praça pública. E aí, a sociedade era convidada para ver a execução dessa pena. Para quê? Para gerar nos demais concidadãos um sentimento de medo para evitar, impedir que esses concidadãos pratiquem aquela mesma conduta, tá? Essa chamada prevenção geral negativa. A positiva, gerar alguma confiança no sistema penitenciário, né? Que o Estado está agindo bem aqui. E a negativa, a intimidação. Então, a pessoa que viu a execução da pena, não vai fazer esse crime não, né? Mesmo que ele tivesse uma predisposição, eu não vou praticar essa conduta, não. Por quê? Porque eu posso sofrer a mesma condenação. Já a prevenção especial é voltada para o indivíduo, para o próprio condenado. Ela se divide também em positiva e negativa. A prevenção especial do condenado, positiva, ela visa o quê? A ressocialização. Ela visa preparar o condenado ao retorno ao convívio social. Então, a prevenção especial positiva, visa a ressocialização. Lembrando aqui que a LEP, no artigo 1º, ela fala expressamente dessa primeira finalidade da pena aqui, né? Que é a ressocialização, preparar o condenado ou internado para o retorno ao convívio social. E a função da prevenção especial negativa, voltada para o condenado, ela visa aqui a neutralização. Durante a execução da pena, a gente está prevenindo que aquele condenado volte a delinquir. O professor Rogério Greco, ele fala que essa função de prevenção especial negativa, ela está destrita à pena privativa de liberdade. Eu não vejo dessa forma, não. Por quê? Por exemplo, a limitação de final de semana, que é uma pena resistida de direitos. O indivíduo, durante o final de semana, suponhamos que o crime foi praticado durante o final de semana, em bares e tudo mais, se ele tiver que ficar na casa de albergado, durante a execução daquela pena, ele não vai praticar os crimes que ele praticara, né? Ou a pena de morte também, então, é uma função neutralizadora. Durante a execução, ele não vai voltar a delinquir, tá? Então, olha, a função de prevenção especial negativa previne a prática de crimes durante a execução da pena. Então, a gente vai enclausurar, a gente vai prender o indivíduo durante o cumprimento da pena aqui. E durante o cumprimento da pena, ele não vai voltar a delinquir, beleza? Fechou? Então, são essas quatro funções aqui de prevenção. Geral positiva e negativa. Especial positiva e negativa, tá? A geral positiva, confiança negativa. Intimidação, especial positiva. Ressocialização, especial negativa. Neutralização, ok? Bem, a gente já finalizou? Não, a gente só está na primeira fase de aplicação de pena. Transformamos aqui a pena abstrata em pena concreta, a gente vai chamar de pena base, de acordo com os critérios previstos no artigo 59, garantindo essa finalidade aqui da pena. Acabou? Não. A gente vai pegar essa pena aqui agora e passar pela segunda e terceira fase. Na segunda fase, a gente vai avaliar as circunstâncias agravantes e atenuantes. As circunstâncias agravantes e atenuantes, elas estão previstas, respectivamente, nos artigos 61 e 62 do Código Penal e 65 e 66 também do Código Penal. Essas circunstâncias, agravantes e atenuantes, uma acaba invalidando a outra. Agora, se houver um conflito entre agravantes e atenuantes, qual que prevalece? Se elas forem de mesma natureza, uma invalida a outra. Se de natureza diversa, prevalece, prepondera a de caráter pessoal. Então, no conflito entre agravantes e atenuantes, prepondera a de caráter pessoal. Se quiser anotar isso aí, né? No conflito entre circunstâncias agravantes e atenuantes, prepondera a de caráter pessoal. Outra observação muito importante. O Código Penal, ele não estabelece o quântum que a gente vai agravar ou vai atenuar a pena aqui. Então, isso fica a cargo da doutrina e jurisprudência, que houve um consenso aqui, né? De agravar até um terço ou atenuar até um terço, tá? Agora eu pergunto, pode extrapolar os marcos penais? Por exemplo, suponhamos que o juiz condenou aqui a um ano, né? Na pena base, um ano. Uma quatro, um ano. E tiver atenuante, o juiz pode atenuar de forma que fique aquém do mínimo legal aqui? Não, não pode. E se ele condenou aqui a quatro anos, né? Pena base, quatro anos. E aí tem várias circunstâncias agravantes. O juiz pode extrapolar os marcos legais? Também não. Então, se você quiser anotar nos cadernos aí, na fixação das circunstâncias agravantes e atenuantes, ou seja, na segunda fase, na fixação das circunstâncias agravantes e atenuantes, o juiz não pode extrapolar os marcos legais. Então, ele não pode ficar aquém do mínimo legal nem além do máximo legal, ok? Bem, e na terceira fase, o juiz vai analisar as causas de aumento e diminuição. Causas de aumento e diminuição de pena. Também chamadas de majorantes e minorantes. Nessa terceira fase, você consegue visualizar melhor, analisando lá os tipos penais e tudo mais, sempre que o aumento ou a diminuição for fracionado. Então, suponemos que a lei fala assim, Essa pena será aumentada de um sexto, essa pena será aumentada de metade, essa pena será diminuída de um sexto, será diminuída de metade, de um sexto a um terço, de um sexto a dois terços, tá? Duplicada, triplicada. Então, sempre que a lei aumentar ou diminuir a pena de forma fracionada, eu estou aqui na terceira fase de aplicação de pena, analisando, então, as circunstâncias de aumento, causas de aumento, majorantes ou diminuição minorantes, ok? Observações importantes. Por exemplo, homicídio. Suponemos que um indivíduo mate dolosamente uma criança com 11 anos de idade, criança com 11 anos de idade, e ele integra a organização criminosa. Então, ele integra a organização criminosa aqui, e a organização criminosa não é qualquer uma, né? Tem que ser milícia privada. Então, ele integra uma milícia privada. E matou uma criança de 11 anos, beleza? Pergunto, se a vítima tem 11 anos, a gente pode aumentar a pena? Isso, de um terço. Previsto no parágrafo 4º, artigo 121, se a vítima tem menor de 14 anos, o juiz pode aumentar a pena de um terço. E se ele integra milícia privada, e a milícia atua sob o pretexto de prestação de segurança, o juiz pode aumentar a pena de um terço até metade. Então, temos aí, nesse mesmo crime, duas causas de aumento de pena. O juiz pode aplicar as duas, aumenta uma vez e depois aumenta de novo? Não. Se houver mais de uma causa de aumento, ele só vai aplicar uma. Qual? A que mais aumenta. Isso também se aplica às causas de diminuição. Se houver mais de uma causa de diminuição, o juiz só vai aplicar uma. Qual? A que mais diminui. Então, se você quiser anotar nos cadernos aí, se houver mais de uma causa de aumento ou de diminuição, o juiz só aplica uma. A que mais aumenta e a que mais diminui. E se houver uma causa de aumento e uma causa de diminuição, qual que prevalece? Aí, neste caso, o juiz aplica as duas. Qual que ele aplica primeiro? A causa de aumento, para depois aplicar a causa de diminuição. Anote, então, a observação no seu caderno. Se houver uma causa de aumento e uma causa de diminuição, o juiz aplica primeiro a causa de aumento. Então, ele aplica primeiro a causa de aumento e depois, lógico, ele vai aplicar a causa de diminuição. Beleza? Outra observação aqui. Nesta terceira fase, a gente pode extrapolar os marcos penais? Isso, podemos sim. Então, suponhamos que é tentativa. Tentativa é a causa de diminuição. Suponhamos que um indivíduo praticou uma tentativa, o juiz fixou um ano. Passamos aqui pela segunda fase. E na terceira fase, como é tentativa, a gente vai pegar esse um ano e reduzir a pena. Então, essa redução pode ficar aquém do mínimo legal. Beleza? Mas também pode ficar além. Suponhamos que foi um homicídio. E o juiz já fixou 30 anos no homicídio qualificado. Pena máxima, 30 anos. Na terceira fase, a pena pode ficar além dos 30 anos? Pode sim. Então, suponhamos que tem uma causa de duplicação de pena. O juiz pode duplicar a pena aí. 30, vai ficar 60 anos. Professor, mas peraí. 60 anos de pena? Ele pode cumprir os 60? Não. O pacote anticrime, ele alterou, né? Era de 30, agora a gente vai executar apenas 40 anos, né? Apenas 40 anos aqui. Mas os benefícios da execução, os critérios e tudo mais, progressão de regimes aqui, será com base nos 60 anos, tá? E não com base nos 40 anos, que é o máximo de execução da pena aqui. Fechou? Então, é para a execução que a gente ampliou para 40 anos. Tamo junto? Beleza? Bem, então nessa terceira fase, a gente pode extrapolar os marcos legais. Anote então a observação do caderno aí. Na terceira fase, o juiz pode extrapolar os marcos legais. Vírgula. Podendo a pena ficar aquém do mínimo legal, ou além do máximo legal. Beleza? Bem, aí o juiz fixou a pena aqui, acabou? Não. Agora ele vai fixar o regime. Então, olha, observação aqui. Fixada a pena na terceira fase, o que o juiz faz agora? Ele fixa o regime. Regime inicial. Ele fixa o regime inicial de acordo com o que a gente analisou aqui. Regime pode ser aberto, semiaberto ou fechado, se for pena de reclusão, ou se for detenção, aberto ou semiaberto. Fixado o regime, o que o juiz vai fazer? Ele vai verificar se a pena privativa de liberdade pode ser convertida. Ele vai verificar se pode haver conversão a uma pena restritiva de direitos. E ele analisa qual artigo? O artigo 44 do Código Penal, que traz para a gente os requisitos da conversão. Caso não seja possível, a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, o juiz vai verificar se cabe a concessão do sur-si. E ele vai analisar o artigo 77 do Código Penal, tá? Sur-si que é a suspensão condicional da pena. O juiz está condenado. Ele não teve a pena convertida em restritiva de direitos, mas a pena dele pode ser suspensa. Ele não vai cumprir a pena. Ela vai ficar suspensa se ele cumprir as condições. Durante esse período de suspensão condicional dessa pena, o juiz vai então extinguir a pena, como se ele tivesse cumprido a pena aqui, tá? Caso não caiba o sur-si, aí o juiz vai determinar o cumprimento da pena aqui, né? E a gente vai iniciar a execução, tá? Iniciar a execução dessa pena privativa de liberdade. Tamo junto aqui? Belezinha? Bem, e durante a execução, a gente pode conceder o livramento condicional que a gente vai ver aqui nas próximas aulas, na aula de LEP. Tamo junto? Beleza? Então, olha, só para a gente finalizar aqui, resumindo o que a gente viu hoje, a gente falou do objeto LEP, que ela abrange basicamente direito penitenciário, direito processual durante a execução. A gente analisou as finalidades da LEP, de acordo com o artigo 1º, assegurar disposições de uma sentença, de uma decisão interlocutória, e também garantir a ressocialização. Falamos aqui das penas, né? Previstas no corte penal, que são privativa de liberdade, recebe direito e se multa, e iniciamos aqui o estudo da pena privativa de liberdade, que se divide em reclusão e detenção. Falamos aqui da fixação do regime inicial, quais são os critérios e parâmetros, e onde será executada essa pena privativa de liberdade. Falamos aqui da aplicação da pena, e um tema muito importante são as finalidades da pena. E lembrando aqui, que dentro dessas finalidades, a LEP, ela escancara a ressocialização como finalidade da execução. Beleza? Falamos aqui das demais etapas da fixação da pena, já que é um critério trifásico. Primeira, fixação da pena base. Segunda, agravantes e atenuantes. E terceira, causas de aumento e diminuição. Finalizada aqui a aplicação das causas de aumento e diminuição, o juiz vai fixar o regime inicial, o regime inicial. Depois, ele vai verificar a hipótese de conversão da pena privativa de liberdade em recitivo de direitos, de acordo com o artigo 44, Código Penal. E por fim, ele vai verificar se cabe ou não o sursi. Não cabendo o sursi, ele determina então a execução da pena privativa de liberdade. Beleza? Só, espero que vocês tenham gostado. Próxima aula, a gente já continua aqui na pena privativa de liberdade, e vamos falar da progressão de regimes. Tamo junto, até mais e tchau!